E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos conferir os 35 famosos brasileiros que nos deixaram em 2022 e você provavelmente não se lembra. Assista até o final e me diga aqui nos comentários se qual deles você sente mais falta. Vamos começar com a Françoise Forton, a atriz que atuou em diversas novelas, filmes e peças de teatro. Ela teve sua última participação na TV Globo, no Superchef Celebridades, temporada de 2018. Lamentavelmente, ela partiu em janeiro de 2022, aos 64 anos, vítima de câncer. O humorista Batoré, ele se consagrou na Praça Nossa, do SBT. Infelizmente, nos deixou aos 61 anos, em janeiro de 2022, devido a um câncer. A jornalista Suzana Naspolini. Após perder a luta contra um câncer nos ossos, ela partiu nova, aos 49 anos, em outubro. Ela ficou conhecida e ganhou o carinho do público carioca devido às matérias bem-humoradas que produzia no telejornal RJ1, da Globo. Isaac Bardavid. Ele foi um ator, dublador e poeta. Foi considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira, tendo dublado personagens como o Wolverine, Fred Kruger e o esqueleto do Hulkman. Fatalmente, ele nos deixou em fevereiro, devido a complicações de uma enfisema pulmonar. Arnaldo Zabur. O cineasta, cronista e jornalista. Ele se tornou conhecido do grande público nos anos 1990, por comentários nos telejornais da Globo. Partiu aos 81 anos, em fevereiro, vítima de um AVC. A atriz de Genane Machado. Ela viveu a primeira Bebel em A Grande Família. Você se lembra dela? Ela atuou também em algumas novelas da Globo, como O Cafona e O Primeiro Amor. Genane Machado faleceu em março, aos 70 anos. E esse que você vê agora é o ator José Carlos Sanches. Ele fez várias novelas, como O Profeta, programas de TV, como Os Trapalhões e várias peças de teatro, como Rapunzel e Robin Hood. Faleceu em fevereiro, aos 67 anos. Quem também nos deixou em 2022 foi a escritora Lígia Fagundes Teles. Ela se foi aos 98 anos, em abril, de Causas Naturais. O primeiro livro publicado por Lígia, Ciranda de Pedra, ganhou duas adaptações na Globo. A novela foi ao ar pela primeira vez em 1981 e a nova versão em 2008. Eva Vilma. Ela descansou aos 87 anos, em maio, vítima de um câncer no ovário. Ela foi muito premiada em sua carreira e participou de 63 projetos, entre novelas, minisséries e especiais. Ao longo de 66 anos de carreira, a atriz venceu 93 prêmios. E agora você vê a Helena Xavier. Ela foi atriz e jornalista, fez várias novelas como Escravizaura e Promessas de Amor. Helena Xavier nos deixou em dezembro, aos 92 anos, de Causas Naturais. A atriz Márcia Manfredini, que interpretou a personagem cômica Dona Abigail em A Grande Família. Ela faleceu com 62 anos, também em dezembro. Suzana Fahine, que foi uma atriz e bailarina. Ela fez várias novelas, atuações nos cinemas e ganhou vários prêmios durante a carreira. Suzana Fahine descansou aos 89 anos, em abril, por complicações da doença de Parkinson. Outro que nos deixou foi o Pedro Paulo Rangel, que atuou em várias novelas, peças de teatro, filmes e também venceu muitos prêmios durante a carreira de ator. Pedro Paulo Rangel faleceu aos 74 anos, em dezembro. E essa que você vê agora é a atriz Maria Lúcia Dau. Ela atuou em diversas novelas como Torre de Vavel e Salsa e Merengue. Nos deixou aos 80 anos, em junho de 2022. Seu último trabalho na TV foi a novela Aquele Vejo, em 2011, onde ela viveu a personagem Lena. E esse é o cantor e compositor pernambucano, o Paulo Diniz, que teve 56 anos de carreira. Ele compôs sucessos como Pingos de Amor e Bahia Comigo. Finou-se aos 82 anos, em junho. Ele se foi de causas naturais. O cantor sertanejo Alexandro Correia. Você se lembra dele? A voz principal da dupla, com Conrado. Ele faleceu no mês de maio, aos 34 anos, em um acidente de ônibus que transportava a banda na rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo. A atriz e modelo, Ilka Soares. Ela foi uma das mulheres mais belas do Brasil, nas décadas de 50 a 80, e fez várias novelas e filmes, como Anjo Mal e Vendo ou Alugo. Infelizmente, Ilka Soares nos deixou aos 89 anos, em junho. Ela perdeu a luta contra um câncer no pulmão. E essa que você vê agora é a atriz Maria Fernanda Meireles. Ela participou de várias novelas, como O Pai-Herói e Gabriela. E no cinema, nos filmes Carlota, Joaquina e O Quinze. Faleceu em decorrência de uma pneumonia, em julho, aos 96 anos. Danusa Leão. Ela foi a primeira modelo brasileira a desfilar no exterior, aos 18 anos. E nos deixou em junho, aos 88 anos de idade, em decorrência de insuficiência respiratória. Quem também nos deixou em 2022 foi a atriz Marilu Bueno. Ela colecionou uma lista de personagens incríveis, ao longo de sua carreira, entre novelas e minisséries. Marilu Bueno partiu em junho, aos 82 anos. O ator Mário César Camargo. Ele faleceu aos 75 anos, no mês de outubro, após ter sido vítima de um mau súbito. Na telinha da Globo, participou de várias novelas, como Terra Nostra e Coração de Estudante. Outro ator que nos deixou foi Betito Tavares. Ele fez o papel do Cardozinho, na novela Coração de Estudante. Faleceu jovem, aos 42 anos, no mês de dezembro. E essa que aparece na imagem é a atriz Neila Tavares. Além de atriz, ela foi escritora, jornalista e apresentadora de TV, roteirista, produtora e diretora. Neila Tavares partiu, aos 73 anos, no mês de junho, por efisema pulmonar. Luiz Galvão, poeta, amigo de João Gilberto e fundador dos Novos Baianos. Ele faleceu com 87 anos, também no mês de outubro, vítima de um AVC e infarto. Outro famoso que nos deixou foi Rolando Boldrin, ator e apresentador, que estava à frente do programa Senhor Brasil, há 17 anos, na TV Cultura. Ele faleceu, aos 86 anos, no mês de novembro. Foi vítima de uma fibrose pulmonar. Uma das cantoras da dupla, As Galvão, também nos deixou, a Marilene. Ela partiu aos 80 anos, em agosto. Marilene sofria de Alzheimer e tinha deixado de cantar e tocar viola, depois de mais de 70 anos de carreira, por motivos de saúde. Nádia Carvalho. Ela foi uma atriz e dubladora brasileira, que ficou famosa devido ao papel de Santinha Pureza, na escolinha do professor Raimundo. Infelizmente, ela se foi, aos 67 anos, no mês de julho, vítima de um AVC. A atriz e humorista Cláudia Gimenez. Ela atuou em várias novelas, na escolinha do professor Raimundo, no sitcom Sai de Baixo, e ganhou alguns prêmios como Festival de Cinema de Brasília. Cláudia Gimenez faleceu no mês de agosto, aos 63 anos. Ela se foi vítima de câncer. E agora, antes de apresentar os últimos sete, eu vou te lembrar de se inscrever aqui no TV Quem, para ajudar a fortalecer o nosso canal e nos inspirar para mais recordações como esta. Deixe também o seu comentário, de quais desses famosos você sente mais saudades. Compartilhe a sua opinião com a gente e participe. E agora, os últimos sete da lista. A cantora Elza Soares. Ela nos deixou com 91 anos, em janeiro, por causas naturais. Elza Soares era considerada um dos maiores ícones da música brasileira e teve uma longa carreira de sucesso. Quem também nos deixou em 2022 foi a Gal Costa, a mãe de todas as vozes. Ela faleceu aos 77 anos, no mês de novembro. Com 57 anos de carreira, escreveu seu nome na história da música no Brasil e no mundo, com grandes sucessos. Chuva de prata, Dave e um dia de domingo, entre outros. Um dos maiores representantes do ofício de ator no Brasil, Milton Gonçalves. Ele partiu no mês de maio, aos 88 anos, por problemas de saúde que vinha enfrentando desde que sofreu um AVC, em 2020. Esse é o ator Roberto Guilherme. Você se lembra dele? Ele interpretou o personagem Sargento Pincel, por mais de 30 anos, ao lado de Renato Aragão, em Os Trapalhões. Roberto Guilherme faleceu aos 84 anos, em novembro, vítima de câncer. Outro famoso que nos deixou no ano passado foi o Erasmo Carlos, o conhecido Tremendão. Ele deixou muitas saudades. Isso porque em novembro, aos 81 anos, ele deixou órfãos, milhões de fãs pelo Brasil. Que Erasmo Carlos e todos esses famosos possam descansar em paz. E o nosso inesquecível apresentador, Jô Soares. Ele faleceu no mês de julho, com 84 anos. Ícone do humor e da TV, se destacou por ser um dos principais comediantes da história do Brasil. E a cantora Paulinha Abelha. Ela se destacava no forró eletrônico. Uma das vocalistas da banda Calcinha Preta. Ela faleceu muito jovem, no mês de fevereiro, com apenas 43 anos. Em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. E essa foi a nossa lista dos 35 famosos brasileiros que nos deixaram em 2022. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses famosos você não sabia que tinha falecido? Compartilhe a sua opinião com a gente e participe. Eu espero que você tenha gostado, deixado o seu like. E lembrando, para você se inscrever aqui no TV Quem, para não perder nenhum vídeo. Fique com Deus e até a próxima.